Penafiel defrontou o Académico de Viseu na 16ª jornada, vencendo por duas bolas a zero. Nós viemos medir o pulso aos adeptos. É adepto do Penafiel há quanto tempo? Há muitos anos, 30 e tal anos. Para aí, para aí há 30 anos. É daqui de Penafiel? Só, só. Deu-se que nasceu? Há 3 anos, mais ou menos. E porquê que se tornou adepto do Penafiel? É assim, eu joguei futebol em formação e jogava contra o Penafiel. Agora, ultimamente, desde que o Fábio Abreu entrou no Penafiel, que é amigo meu, pronto, tenho vindo ver os jogos dele e tenho apanhado alguma parte do que é o Penafiel e tenho gostado, como adepto. E ganhou o amor ao clube. Exatamente. Sou adepto do Penafiel, já acompanho há alguns anos. Já sou do tempo de ver o Penafiel na 1ª Divisão, jogar contra os grandes aqui nesta casa. E é esse o desejo que quero para o Penafiel nesta época? É claro, está um pouco difícil, mas pode ser que a gente consiga lá chegar. Este revés, no domingo passado, com Oliveira, no estado da Aveira, foi um pouco, complicou um pouco as contas do Penafiel, mas, sei lá, se tudo mundo remar para o mesmo lado, pode ser que a gente consiga. Ainda não é impossível? Não, não é impossível, porque a 2ª Liga é um campeonato muito disputado. Estão de pressa a estar em 6º lugar, como duas ou 3 jornadas estamos em 1º. Vai depender muito agora dos próximos jogos. O que é que está a achar desta época do Penafiel? O Penafiel é o primeiro jogo que eu venho ver, não posso dizer conformações nenhuma sobre isto. Estão a fazer os meus resultados, espero soar, espero que soba. Podia ser um bocadinho melhor se estivéssemos um bocadinho mais assertivos em casa, nos jogos em casa. Falhámos qualquer coisa em casa, mas pronto, também o fator sorte, as arbitragens, mas no campo de geral, mais ponto menos ponto, acho que a classificação, em relação ao plantel, podia ser um bocadinho melhor. Desde o início não consegui acompanhar muito bem a época, por problemas pessoais, mas do que estou a acompanhar agora, acho que Penafiel está a começar outra vez a voltar às vitórias, e a voltar àquilo que é e àquilo que devia sempre ser. Vamos ver como é que é, como é que vai acabar e como é que vai correr o resto do campeonato. Eu acho que o Penafiel já passou por um bom momento, agora com a entrada do Fábio, que teve uns jogos parados. A entrada do Fábio melhorou um bocadinho, encontraram o jogo no domingo passado, depois tivemos aqui a derrota com o Farense. Pronto, vamos lá ver agora o que é que nos traz 2019. A nível do plantel, tem alguma ideia de reforços que poderiam ser preciais aqui? A dupla de centrais, ela tem sido muito certinha, não sei se uma lesão pode complicar também, não sei, mas eu não estou por dentro, isso é mais com o treinador, com o evangelista, é que sempre está mais a par da situação. Isto é com o treinador? Eu não posso dizer nada sobre isto, não é? Assim, um Cristiano Ronaldo, um Messi... Não, 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 não queremos ir cá que não temos dinheiro para pagar. Mas se ele vierse de graça, por exemplo? Não bem, não bem, antes de vierse. Não, não acho necessariamente, talvez numa ICAM um bocadito. Um Ronaldo, não? É, isso era muito bom, isso era ótimo. É o Lergetes, é um avançado com muita qualidade, já jogou aqui no Nafiel também, e agora está sem clube, acho que era um bom reforço para o nosso clube. É sim, eu acho que a nível do plantel, o Penafiel está bem, apenas acho que precisa é ter um bocado, se calhar, mais de empenho e os jogadores darem um bocadinho mais de si, porque acho que a qualidade e o nome dos jogadores está lá, de resto é treino e trabalho. Claro que o desejo é a SB Divisão, mas temos de pensar com a cabeça e pensar na manutenção, que é o mais importante. Que se realize a nível de todos os sonhos que tenham programado no início da época e que se calhar consiga atingir lá acima os primeiros lugares. Claro que o desejo era subir à primeira divisão, isso é um sonho que todo mundo aqui quer, mas vamos lá ver o que vai acontecer. Não há dinheiro para isso? Com muito esforço. O ideal era conseguirmos subir, mas vai ser muito difícil, vai ser muito difícil porque há equipas mais apetejadas e com outros poderes. Mas vamos acreditar até ao fim? Ah sim, sim, vamos, matematicamente e quanto for possível, estaremos sempre a lutar por isso. E o que é que o prende a este clube? Porquê é que é adepto deste clube? É paixão, é o gostar, portanto é uma atralina grande do Europeo Penal. E o que é que o prende a este clube? Obrigado.